Os beneficiários de programas sociais do governo federal devem manter seus dados atualizados no cadastro único. Quem faz o alerta é o ministro da cidadania em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil. O prazo de atualização, que venceria em 14 de outubro, foi prorrogado por 30 dias. Essa atualização é para os beneficiários que fizeram seu cadastro em 2016. Então, de lá para cá, não fez nenhuma atualização e a gente está convocando para que faça. É importante manter o cadastro atualizado, lembrando que o cadastro único é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal e de vários que os governos estaduais e municipais acabam concedendo de maneira complementar aos benefícios do governo federal. Então, baixe o aplicativo nas lojas de aplicativo, Android e iOS, está lá, atualização cadastral. Se não houve nenhuma modificação ali na sua composição familiar, pode sim ser feita a sua atualização direto na palma da mão por meio do celular.